Música No dia 22 de fevereiro de 2001, durante a festa litúrgica da Cátedra de São Pedro, o Santo Padre e o Papa João Paulo II reconheceu o carisma dos arautos do Evangelho e a erigiu como Associação Internacional de Direito Pontifício. Saúdo a todos que me escutam de língua portuguesa, com votos de bem. E de modo especial ao numeroso grupo da Associação Internacional de Fieis de Direito Pontifício, Arautos do Evangelho. Sede mensageiros do Evangelho, para intercessar do Coração Imunculado de Maria. Música Nesses 18 anos, tais palavras inspiraram um vasto programa de apostolado, visando levar a boa nova a todos os homens, atraindo-os assim para Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Música 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 Música